Fala, galera! Estamos aqui novamente. Hoje, um vídeo aqui diferente, cara. Hoje a gente tá indo ver... Assim, eu vou falar pra vocês, né? Somos aqui em quatro pessoas, mas com certeza três aqui não batem muito bem na cabeça. Tem problema psicológico, usam psicotrópico, só pode, cara. E aí, vocês tão falando de quem? Estamos eu, o Rony aqui, né? E, cara, desse lado aqui, o camarada que convenceu a gente a fazer a cara, então não podia ser diferente, né? E estamos aqui com o Álvaro, que é dono do carro, né, seu Álvaro? Isso aí. Sálvaro, desculpa até te pegar de surpresa assim. Qual o carro que a gente tá indo ver? Ó, tá indo ver um BMW e... Uma Dodge. Uma Dodge 1946. 1946 é o quê? É picape? É uma picape. A picape? Pô, bacana, hein, cara? É. E ela tá inteiraça lá? Como é que tá o estado dela? Ela tá inteira... Tá com motor já. Sim. E pronto pra finalizar. Tava toda só pra pintura. Ô, que maravilha, hein, cara? É. E aí, tá desfazendo o carro por quê? Bom, desfazendo porque o que aconteceu? O meu irmão, que era o dono do carro... E ele faleceu. Pô, meus pésames aí. Então, eu vou ter que pagar algumas dívidas e... Em decorrer disso aí... A paixão pelo carro era do seu irmão, no caso, né? Era do meu irmão. Era do meu irmão que trabalhava com ele. Show de bola. Mas, ó, independente de qualquer coisa, se vocês fizerem negócio aí, sabe que vai ser muito bem cuidado, cara. Não, não. Por apaixonado também. Então, seu irmão vai estar olhando lá de cima bem orgulhoso, cara. Isso. E, Rony, vamos lá. Nosso amigo falou que tem motor, mas aquele motorzão que tem lá em cima, teu pai tá querendo botar ele? Sim, pô. Se eu tenho um V8... Big Block. Big Block de 500 cavalos, eu vou botar... Tem que ser nesse carro, pô. É isso aí, pessoal. O que que acontece? O carro não é pra projeto da Premium. É assim... De fato, a gente vai acabar fazendo projeto. O Rony vai fazer lá em Petrópolis, provavelmente, né? O carro é o pai dele, cara. Então, assim, tem três anormais aqui, mais o pai do Rony, né? Então, fica ligado aí. Já, já a gente mostra pra você que carro é. É Dodge o quê? É uma Dodge. É uma picape Dodge. Nem sei se tem um nome. Vamos ver se tem nome ou só... Só Dodge 46. Vamos lá. Vamos apelidar de projeto 46. Já, já. E aí, pessoal. Chegamos depois da volta ao mundo aí. A volta em Benfica, São Cristóvão. Chegamos no galpão pra ver o Dodge, né? Mas já chamou atenção esse Godine aqui, ó. É Godine? Gordinho? Não, Gordinho é o do Chaves, né, cara? Esse é o Godine. Bonito, hein, cara? Esse aqui tem dono, hein? Essa aqui? Aqui, ó. É uma S10. Vamos ver o chassi dela aí. Vou focar nesse negócio bonito aqui, ó. É uma pássica. Como é que pode, né? Escondidíssimo. Os caras já estão ali, ó, olhando. Esses dois aqui, cara, eles vêm lá do Afeganistão. Por isso que eles estão olhando a bomba. Né? A gente pode ver, né? A gente gosta... Ali de baixo é aquela capa. Eles são do Talibã, cara. Vocês só podem, cara. Já vêm olhar a bomba. Curtiu, curtiu. Curtiu, curtiu. Rapaz, aí. Esse negócio esconde. Eu tô falando, cara. Tem muita coisa escondida aí no Rio, ó. Uma 740 blindada. Oi? Tem um motor de um J8 aí embaixo, né, cara? Pô, vai ficar só com motor, né, cara? Não, é só mecânica, né? Mecânica. O resto a gente dá uma polida aí e bota na sala de casa, né, cara? Vai que alguém precisa de um capudinho. Pra virar enfeite. Ah, um capudinho. E bonita é, né, cara? É uma bonita pra caralho, né? É blindada. Mas não tem como ver por caralho, não. Isso é complicado. Mas é um carro bonito. Sim, sim. É aqui no Rio. Agora vamos lá na... Vamos ver a... Na bendita picape, cara. Vamos lá. Tem um AF aqui, mas isso aqui a gente nem comenta. Tem Puma aqui? Ó, tem Puma ali, ó. Cara, tem uns... Dá um Puma aí. Os negocinhos cobertos aqui, escondidos. E agora vamos... Rapaz... Meu Deus, peraí. E esse motor é Ford, né? Esse motor não é... Cara, tá com a cara de EFE. Não tem certeza não. E aí, pessoal. Deixa eu ir lá pro outro lado, cara. Se não, eu vou ficar filmando o bunda aqui. Ai, tem um Peugeot também, hein? Parece que é parte, né? Perto. Você vê parte toda hora, né? E aí. A visão melhor. Bichinho bravo. Deixa eu ver se eu... O motorzão ainda. Oi. Oi, tudo bom? Vou fazer uma videochamada com o Ali. Falei... E aí? E aí, cara? Tá tranquilo? E aí, cara? Tô me ligando aqui, peraí. Rapidinho. Valeu, valeu. Bom. Ah, tá. Tô me ligando aqui, cara. Tô me ligando aqui, cara. É? Calma aí. Você teve um roncar gostoso, hein, cara. É. É V8, né? Não é? Mas o teu live é 12, não é? Não, o meu é V8 também. V8 também? Só que é 8.2. Pensei que fosse V12, cara. Não sei de onde eu tirei o 12. É um W ou 12, cara? Tem 12 no nome? Não? Não sei de onde que eu tirei essa porra. É o 152. 152. Ah, tá. Peraí, pessoal. Vou esperar eles saírem ali pra poder mostrar um pouquinho mais, se eles descobrirem esse carro aí, né? Aí, galera, dentro da picape. Isso aqui dá um projeto legal, hein? Aí, ó. Ó. Como é o nome dela? É a cara de... É, o teu pai que falou o nome dela que era a cara de alguma coisa, não sei. Tá com o Budó, dá pra vocês enxergarem legal aí. Qual é o nome? Diferente. Pô, bacana, cara. É a cara de sapo. É, então agora falou certo. Aí. É um 318, então ele falou que comprou esse motor, comprou lá fora, né? Controu lá fora. Contou importado. O irmão dele falou que comprou esse motor importado. Pô, cara, deixa eu te falar. É, ele tem esse motor que tem que comprar mesmo? Sim, legal, hein. Coça diferente, cara. É, parece que o motor é novo mesmo. 1947, isso aí. Nossa, 46. 46, porra, cara. Deixa eu te falar, cara. O carro antigamente era... Durava, né, cara? Porra, né? Outra coisa, cara. Pô, pega os carros hoje. Porra, aí. Tudo bem. Também se você batia, aí é pro quinto dos infernos, né? Mas era menos seguro, mas, porra, era bem mais durável. Eu falei, a gente ficou na dúvida assim, era 318 ou 318. Bonito, galera. Então é isso aí, o Ronito tá conversando aí e vai ver, ó. Mostrar o capô aqui como é que... Como é que ele abre aqui. Pega por aqui, né? É bem maior, né? Olha, olha. Você tem uma churrasqueira bafo, cara. Parece bem. Imagina, pô, o bafo que não faz um motor desse aí, ó. Lindão, gente. É um dó de alguma coisa, né? A gente vai descobrir se é alguma coisa aí. É um dó de alguma coisa, vai descobrir, falar pra você. Cara de sapo, é isso? Isso. Sapo boi? Pode ser. Porra, deve ser, né, cara? Tá com cara mesmo. Olha aqui. É bacana. Só pra tu ver, ó. É. Roda o quê? Smooth? Roda smooth. Smooth. S-M-O-O-B-H-I-E. Hum. Aí, aro 20, 255 na dianteira. Vamos lá atrás, ver o que tem lá. Vamos ver na traseira. Sim. Na traseira também. Só, o Paulo tá aí com... Deixa eu ver aí. Diferente, hein, cara? Dá pra fazer um hot rod maneiro isso aí, hein? E eu não enxergo aqui, não, Ricardo. Aqui é o quê? Tu não enxerga, não? Não. Pô, bem-vindo ao clube. São os dois, né? 255. Pô, ainda mais com pressão assim, irmão. 255, 4020. É igual. Não? É... É 245, 255. Tá com o Alif aí na linha, ó. Alif do Old School Customs aí. Conhece bastante esses tipos de carro. E, ó. Toda na lata. Todas, todas. Tá maneiro. Tá. A gente já vai sair andando nela, não? Vai. Então, pega lá a chave e vamos virar essa porra. Ó, galera, ó. Tá, encerrando aí. A gente vai encerrar depois pra bater um papo sobre esse carro aqui. O Analog. É uma Dodge... Já descobriu o nome, cara? É uma Dodge 46. Dodge 46, né? Tá bom. A gente só sabe... Eu sou o Ricardo 41. Essa é a Dodge 46. Então, a gente vai tentar descobrir o nome desse carro aí depois pra vocês. Se alguém souber, já bota aí nos comentários. Enfim. Daqui a pouquinho a gente se vê. Isso aí, pessoal. Chegamos às considerações finais sobre a picape. Bom, não é um projeto certo, né? Como a gente estava falando no carro lá. O pai do Roni, que tinha interesse em comprar. Sim. A gente foi ver o carro. A gente está pesquisando. Trata-se de uma Dodge B1B. B1B. 1948. Por aí, dessa geração. 48. Então, assim, a gente teria... Se o pai do Roni não ficasse, se a gente pretendesse fazer o projeto, teria um custo, assim, bem elevado. É, porque, assim, a gente não sabe o estado real do carro, né? Então, assim, a gente ouviu falar que foi um mecânico que montou, mas a gente não sabe há quanto tempo o motor está parado. E o motor parado é sempre uma surpresa, né? Sim. Ele pode ter enferrujado por dentro, nunca ter funcionado na hora que a gente funcionar, começar a ter problema. A gente não sabe o estado da caixa, não sabe o estado diferencial. Não sabe o estado de nada. E assim como... Sabe o estado da lataria que está, né? É, isso aí. Mesmo a lataria. Está com os pontos de solda ainda, não está. Esse carro foi todo montado. Ele está tudo ponteado, ele não está pronto, né? Então, o chassi também tem trabalho para fazer. Então, o carro como um todo tem muito trabalho para fazer. A gente não sabe como é que está a suspensão, a gente não conseguiu levantar o carro. A gente também. Então, a gente está vendo... Está meio no escuro ainda sobre como de fato está o carro, né? Sim. Qual o estado real do carro. E qual o valor que vale a pena pagar nesse carro, levando em consideração que ela não é toda original. Ela já é um tipo um hot rod. Então, falta muita peça de acabamento, falta muitos componentes para deixar um carro original. Então, já tem que ser montado como um projeto e não como um carro... É, como um original não vai. E o que tem valor pesado mesmo seria um carro original, né? Sim, o hot rod tem preço para quem gosta, né? Então, para um colecionador ela não tem valor. Tem valor para quem quer um V8 com... E tu tem ideia? Parece legal. Se a gente... Se tivesse lá, se tivesse não, tem um motor, caixa... Sim, ela está parafusada, o motor na caixa... Quanto que gastaria do jeito que ela está hoje? Não tem ideia. Vou levando em consideração que tem que fazer... Tem que botar injeção eletrônica no carro, ou o carburador, mas acho que nos tempos atuais é injeção eletrônica. Peças de tudo. Aquele carro que, incluso na mão de obra, bate em quase uns 100 mil de trabalho. 100 mil reais, né, cara? E aí, para vender, eu estava dando uma olhada ali, pessoal. Até não te mostrei ainda na OLX. Se bobear, a aba está aberta. Mas a Dodge Fargo, e aí eu não sei se é o mesmo... É, é parecido. A gente dá uma olhada. Ela é bem parecida. Dodge Fargo. Ela é bem parecida. Isso se não for ela, né, cara? Vê aí a lateralzinha dela. O pessoal está pedindo uma OLX 180 mil. Lembrando que é um carro... Essa aqui não, essa aqui é um pouquinho mais velha. Lembrando que o carro está original. Então, assim, não sei se seria um projeto viável para isso, né? A não ser que, pô, a gente fosse contratado do Netflix para fazer um... Uma série? Pô, um canal só disso daí, né, cara? E eles bancassem o carro desse. Aí é outra parada. Então, assim... Essa aqui, a que a gente encontrou está mais parecida com essa daqui. Ela falta muito acabamento. É uma B1B, né? Essa daí é um Hot Rod, né, cara? É, essa aí já está montada, né? Ela já não tem os acabamentos cromados que ela tem na frente. Então, assim... Esse carro tem valor para quem gosta. Quem gosta muito. Para quem gosta muito. E está com grana para investir nesse tipo de projeto. Está focado nesse tipo de projeto. E, assim, além disso, como é um carro montado, a gente não sabe como é que está a suspensão dele. Então, pode vir um custo mais alto aí. Então, é isso, pessoal. Essas são as considerações finais. A gente não sabe ainda. Vai olhar o carro por baixo. Vai tentar levantar o carro para ver como é que está. Então, não é um projeto definitivo, não. Não está definido se vai, de fato, comprar esse carro. Nem o Paidem, nem a gente. Tá bom? Mas não deixa de ficar acompanhando a gente aí. Se você gostou desse conteúdo, gostou de ver esse tesouro lá do jeito que está. Tá bom? Não deixa de se inscrever no nosso canal. Ativar as notificações aí. E vamos embora para o próximo vídeo. Ótimo. Ótimo. Ótimo.